Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tutorial para você ensinando a fazer aquele fundo transparente. Por exemplo, se você baixou uma imagem e você pesquisou o APMG, só que quando você foi colocar a imagem no vídeo, ela não ficou transparente? Então eu vou te ensinar passo a passo como que eu faço para fazer esse fundo transparente e eu garanto que vocês vão amar. É super fácil, tá? Mexer no aplicativo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o aplicativo. Então já quero pedir para você me seguir nas redes sociais, deixar o seu like, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Não esquece de compartilhar, é muito importante compartilhar, até porque você vai estar compartilhando o conhecimento, não é mesmo? Vamos para o vídeo? Então, gente, eu venho aqui no Google, vou procurar o nome celular APMG que eu já tenho. E agora eu vou vir em imagem, procurar, fazer um download. E agora eu vou vir aqui no meu vídeo, né? Ver como que vai ficar essa imagem no meu vídeo. Como que eu quero usar, vou pegar aqui mesmo, em qualquer lugar. Pode ser aqui mesmo. E vou vir aqui no mais e procurar lá. Aqui. E colocar. Vejam como que ele ficou. Desse jeito não dá, né? Para colocar a imagem aqui e o celular em cima. A imagem... Tipo o celular mesmo. Então, eu venho aqui no Back Row Derezer, clico nele, clico em Loar de Foto, eu acho que é assim que se pronuncia. E clico na imagem que eu quero. Agora eu venho ajustando. O mais próximo possível. Aqui também. Clico em Derno. Deixar um pouco mais assim. E agora eu venho. Se eu clicar no Magic, olha só, gente. Eu tenho que vir arrastando o dedo, tal, para chegar próximo também. Então, olha. Vou arrastar no mesmo dedo, tá? E aqui eu venho pintando. Posso aumentar a imagem para ver se ficou bem pintado. Ou se tem algumas partes que eu não pintei. Por exemplo, aqui. Tá vendo? Vou passar aqui em cima, olha só. Então, você consegue identificar as partes que não estão pintadas. Se você puxar o zoom, tá? E quando você ultrapassar, você vem aqui na setinha voltar. E você vai conseguir refazer, fazer e refazer, várias vezes, quantas vezes você quiser, tá bom? Aqui em alto, você pode vir, vai clicar, olha. E solta, tá? E ele vai pintar. Olha aqui, gente. Aqui vocês conseguem ver a diferença. Aqui, ó. Entendeu? Olha aqui. Esse alto aqui vai ser legal aqui fora, olha. Nossa, ele tá pintando tudo. Deixa eu ver aqui. Tá, mas dependendo da imagem, ele não só vai pintar os quadradinhos, tá? Mas, assim, é bem legal para não ultrapassar a parte que você quer. Pelo menos aqui, próximo, né? Da parte mais escura, da parte preta. E aí, ó. Eu posiciono em cima e solto. Vou fazendo isso nele em todo... Em toda a borda. Depois que eu fiz isso, eu venho em Magic, aumento aqui no Expect Magic Size. Eu acho que é sempre o que se pronuncia. E vou pintando tudo aqui, ó. As partes onde eles não estão pintadas. E vocês podem ver que ficou bem pintadinho aqui esse fundo. Agora eu vou vir nele novamente para aplicar aqui, ó. Que o que não tiver pintado, ele vai pintar. Conforme eu posicionar. Porque, gente, olha. Olha aqui. Estão vendo? Fica bem melhor que eu vim com ele assim. Porém, assim é bem mais rápido. Né? Eu vou vim aqui, ó. Puxando, se eu tiver com pressa, ele vai pintar. Mas vai correr o risco, né? De ficar um pouco falhado. Daquela forma é mais demorada no alto, né? Porém, ele vai ficar bem pintadinho. E você não vai correr o risco dele ficar falhado. Aqui no Rapper. Você consegue identificar as partes que você pintou. Essas partes onde está mais clara. E consegue identificar onde está faltando. Por exemplo, aqui do lado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, né? Faltou pintar tudo isso aqui, tá? Então, você vai conseguir fazer. Pintar, né? Ou se você quiser retirar, remover aqui, tá? Você consegue. Por aí também é só vir passando o dedo. Que ele vai estar fazendo esse processo de limpar a parte onde você não queria que tivesse pintado. Só que essa parte aqui, lógico, eu queria que tivesse pintado. No alto, gente, eu achei bem mais prático, assim. Em relação à perfeição. Pra ficar bem desenhadinho, né? Esse desenho. E não ultrapassar. Ah, não acabar cortando ele, tá? Achei bem legal. Olha só. Só que é demorado, né? Bem mais demorado esse processo. Já no Magic é bem mais rápido. E vamos supor, eu ultrapassei ali e é um algo detalhado. Tipo, uma pontinha. Pronto, um bom exemplo. Brinco, né? Estou fazendo, tirando o fundo de uma foto e... O brinco é um lugar, assim, bem detalhado. E, geralmente, eu não gosto de tirar o brinco, não. Por conta de ser um acessório, né? Então, eu venho, coloco no manual e venho aqui, ó, arrumando. E eu posso também vir aqui no manual size e aumentar aqui a quantidade que eu quero. Por exemplo, se eu deixar assim, olha a quantidade que eu vou conseguir remover. Se eu deixar bem fininho, dependendo do que seja, olha aqui também a outra que eu vou conseguir remover, tá? No alto, como vocês já viram, ele vai pintar todo o quadrado. Fica bem legal, né, gente? Eu gostei muito desse alto. Eu nem usava ele muito. Na verdade, eu aprendi ele hoje. Quando eu vim falar aqui pra vocês. Que aí, querendo ou não, vai mexendo em uma função e outra pra falar, né? E acaba até aprendendo, identificando algumas ferramentas que eu não mexi. Mexi antes, né? E agora eu venho em mágica novamente e vou pintando aqui. Ou até mesmo no manual. Tudo bem, é legal. Tudo bem pintadinho. Aqui no extract, né, é a tesoura. Você vai conseguir, vindo mais. E, nossa, gente, eu ultrapassei ali. Espera aí, deixa eu voltar. Aqui no manual. Espera aí. Nesse aqui, ó, você consegue pintar, tá? E aí vai remover tudo. Nesse aqui, você vai conseguir pintar onde você removeu. E ele vai retornar a parte que você tinha tirado. Olha só. Nesse select, eu não utilizei ele muito. Nunca utilizei, na verdade. Eu não sei nem o que ele faz. Esse zoom aqui, eu também não sei muito o que ele faz. Nunca precisei utilizar. E esse daqui é pra retornar onde eu fiz aqui os desenhos, tá? Então, eu vou remover tudo. Porque não tem necessidade. E eu vou voltar aqui. E agora eu vou vir voltar. Isso. Que é só para arrumar aqui o dedo, porque estava falhado, tá? E com esse aqui, mais de que eu venho pintando. E agora eu venho em... Deixa eu só puxar aqui o zoom, só para ver aqui. Esse aqui, gente, é top. Top, top, top. Muito bom esse aplicativo. Gosto bastante. E agora eu venho em Dana para salvar. E não me salve. Eu salve e finish. Para salvar. Ok. Agora eu vou vir aqui no meu vídeo. Vou clicar aqui em sticker, né? Como eu já falei no outro vídeo para vocês. Se vocês ainda não assistiram, vão lá assistir. Vou clicar aqui em sticker mais. E vou pegar ele. Olha, vocês conseguiram ver a diferença como que fica? A imagem. Diferença enorme, né? Vou agora, gente. Olha só. Clico aqui na setinha. E quando eu puxar aqui, olha só. Vocês estão vendo? Deixa eu tirar esse aqui. Agora sim eu consigo colocar o tutorial aqui dentro do celular, né? Para explicar. Olha só esse aqui. Se eu aumentar ele igual eu estou fazendo nesse, olha só o que acontece. Cliquei nele e vou aumentar. Ele vai ficar tipo uma imagem mesmo, ocupando aqui espaço no vídeo. E não é a intenção. A intenção é ter tipo um celular para colocar, né? E agora eu vou salvar aqui. Eu já salvei. Eu vou clicar aqui. Vou vir no vídeo. Vou pegar o vídeo, né? Vocês sabem o tutorial, gente. Se vocês ainda não assistiram, vão lá assistir. E agora, para deixar o tutorial dentro do celular, eu venho aqui, ó. Somente vou ajustar o celular aqui. O tamanho do celular. A mãozinha não tem muita necessidade de estar. E aqui, ó, o nome fundo, eu venho aumentando aqui a quantidade que eu quero, tá? Aqui eu dou um ok. E aqui eu aumento mais um pouquinho. E pronto. O meu tutorial tá dentro do celular. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like, se inscreve, comenta, curte, compartilha. Não deixa de compartilhar, se você gostou, tá bom? E se você gostou, não esquece de deixar aqui falando quero mais. Ou até mesmo falando o que você quer, né? Que eu traga. Por exemplo, muitas pessoas me pediram um vídeo do Reels do Instagram. Então, eu trouxe o tutorial pra cá para ensinar pra vocês. Então, se você tem um interesse de aprender alguma coisa que você viu que... De alguma forma eu sei fazer, é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazer com muito carinho para você, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto